Oi, 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 olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou mãe de quatro e este aqui é o meu canal onde vocês podem ver muito conteúdo sobre compras, também vlogs, rotina. Vocês sabem que eu estou a dever-vos aqui já há dois meses um videozinho de compras, então eu estava com muitas saudades de gravar, não tenho gravado e muita gente já me tem perguntado no meu direct também no Instagram, porquê que eu não tenho feito vídeos mais regularmente porque eu estou a trabalhar pessoal e fica um bocadinho difícil a minha logística com crianças, com casa, com trabalho, com gravação e então vindo um bocadinho complicado. Mas pretendo voltar, vai ter aí um vídeo super especial a próxima semana que vocês vão amar e para já, para já, sem querer desvendar muita coisa, quero trazer-vos então um vídeo de compras. Hoje foi então ao Mercado Azevedo, precisava aqui então de algumas coisas cá para casa e resolvi então ir lá dar um saltinho. E sem mais conversas, sem mais delongas, bora comigo para o vídeo. Então pessoal, como acabei de dizer, fui hoje então fazer umas compras. Já faltavam aqui algumas coisas, no fim de semana fiquei com um bocado de preguiça de ir às compras e hoje então aproveitei para ir ao Mercado Azevedo. Vi o filhete deles, vi que eles tinham ali alguns produtos muito interessantes em promoção, já não ia lá há algum tempo e então resolvi ir lá dar um saltinho. Para quem não conhece, o Mercado Azevedo é aqui em Famalicão, Vilarinho das Cambas, procurem aí no Facebook que eles têm então uma página do mercado. Então pessoal, fui lá, vamos começar por este lado, comprar então leite. O leite está lá a 85 cêntimos o litro, que é um preço muito bom. Também ainda no preço muito bom, para não me esquecer, ia-vos mostrar aqui o arroz. Trouxe outra vez, vocês recordam-se da última vez que eu comprei lá, o arroz está a 95 cêntimos, agulha, caçarola. Vale super a pena, até de encontro que ele aí, por aí está, por volta de 1,30, 1,40, 1,50 até. Então vale super a pena, 95 cêntimos o quilo do arroz, ok? E também, não sendo um preço mau, sendo um preço aliás muito bom, é o esparguete que eu comprei a 53 cêntimos cada pacote, ok? Então continuamos deste lado, além do leite, trouxe estes 4 fresques, ok? Trouxe também aqui o Ajax, que é bastante barato lá, não chega a 1,70, se não estou em erro. Muito barato lá o Ajax e este cheira super bem. Depois trouxe também, isto não sendo como para as minhas, sendo do marido, um vinho, eu não entendo nada disto. E normalmente, se não se usar aqui em casa, vai para temperos. Depois, trouxe aqui um azeite, ok? Trouxe também, da mesma marca, um óleo, que este eu já não conheço. Eu sei que o azeite é bom, mas o óleo eu nunca experimentei. Coloquem aí a vossa opinião sobre este óleo, que eu não conheço. Aqui, bebidas, trouxe a Fanta. Estavam a 99 cêntimos, ok, pessoal? Trouxe um sumol. A Coca-Cola a 1,34, se eu não estou em erro, 1,34 ou 1,39. Vale super a pena, que ela está bem cara agora. Eu gosto desta aqui, zero açúcares, mais uma Fanta aqui, vieram duas. Trouxe aqui umas garrafinhas de água e já se tirou daqui alguma coisa, porque faz sempre jeito quando a gente sai ter assim umas garrafinhas pequeninas. Trouxe as fraldas, que não há lugar mais barato nesta terra onde se venda fraldas, senão no mercado azevedo. Dodot extra, 4 mais a 10,99 euros. Depois, continuando aqui para a frente, ainda nas bebidas, trouxe aqui este aqui, a 99 cêntimos, com palo família, de manga com maracujá. Eu adoro tudo que levo manga e maracujá, pessoal. Principalmente o maracujá, amo, amo, amo. 99 cêntimos. E também trouxe este de laranja com tangerina, também. Eu acredito que eles tenham mudado então a embalagem, que normalmente eram nestas garrafas, o família, e agora passaram aqui para a embalagem de cartão. Depois também aqui, um vinho de temperos. Mais, mais aqui à frente, vou passar para este lado. Trouxe então uma margarina vaqueiro, que gosto bastante, é a minha favorita, sem sombra de dúvida. Trouxe aqui iogurtes líquidos de lima-limão da Mimosa. Já foram ali assaltados, como podem ver. Outro que já foi assaltado foram estes aqui, de Super Mario e da Danone. Aqui, trouxe este, estava 1,64 euro. Trouxe também este aqui da Activia, que é, então, de morango com kiwi. E depois, trouxe aqui, isto também já não sendo compras minhas, sendo compras do meu marido, trouxe umas alheiras, que eu amo alheiras. Vocês gostam de alheiras? Coloquem aí, eu adoro. E são super fáceis de fazer na airfryer, super rápidas, e não clubentam. Ficam mesmo muito boas, ok? Experimentem na airfryer, piquem-na com um palitinho, e deixem-na lá, que vocês vão ver que ela vai ficar maravilhosa. Depois, ainda há aqui, bolachinhas, não é? Da marca Vieira, destas sortidas, que são ótimas, são muito boas, os miúdos amam. E são verdadeiras térmitas nas férias. Eu sei que os bolachos também são assim. Nunca há nada no armário, não é, gente? Então, trouxe aqui estas argolinhas de coco, da Dorianse, que são excelentes. Experimentem estas, que são realmente muito boas. Toda a gente aqui em casa ama estas bolachinhas. Umas que eu gosto muito, porque eu amo canela, que são estas de canela, para tomar com café. Amo, são boas. Então, vem ali o preço, 1,40€. Trouxe também estas saquinhas, para a gente sair, entretanto, agora no verão, com as saídas, dá sempre jeito estes saquinhos para sandes. Eu normalmente compro estes sacos, no tempo da escola, para eles levarem o iogurte diário, como eles têm lanche na escola. Então, eles costumam levar o iogurte e levam, então, dentro de uma saquinha destes. Contudo, são boas para as sandes também. Depois, trouxe aqui café, que nesta casa não se vive sem café, seja café em pó de manhã ou café em cápsulas. Então, tem que ter sempre, eu, tanto eu como o meu marido bebemos, então, tem que ter sempre café nesta casa. Então, café bondi, para mim, é o melhor. Depois, trouxe aqui compras da Leonor, palitinhos da vaca que ri, mais coisas. Hoje vou mostrando aleatoriamente, pessoal. Tem aqui muita coisa em cima para vos mostrar. Trouxe aqui uma courgette. Trouxe aqui também... Chocolatinhos, não é? Que ninguém gosta. Trouxe este M&M da Milka. Trouxe este 45% de cacau. E trouxe também aqui um chocolate de leite. Depois, trouxe também natas, para fazer aí umas sobremesas e tal. Estão de férias, não é? Trouxe da Agros. Ok, duas. Aqui atrás também, tem aqui uns Kit Kats, destes aqui, com iogurte de morango. Elas gostam bastante. Aqui atrás também, uma lata de ananás, em rodelas. Trouxe duas latas de feijão. A outra está aqui. Um euro e vinte e nove. Só o feijão foi uma das coisas que encareceu muito. Apesar de tudo ter encarecido, mas o feijão realmente encareceu muito. Depois, trouxe aqui também umas belgas, que lá no mercado às vezes são super baratinhas. Trouxe estas bolachas a dois euros e quarenta. De lá também, que a gente ama. Aprendeu a comer estas bolachas com sal, pessoal. Esqueçam, isto é um viciante, absolutamente viciante. E depois são ótimas, porque elas vêm em saquetas. Esta traz vinte, como vocês podem ver. E a gente leva isto para tudo quanto é lado. É muito bom, muito bom mesmo. Voltando aqui para a frente. Cebolas. Se vocês sabem que eu panico com as cebolas, onde quer que eu vá, eu tenho que trazer as benditas cebolas. Porque senão eu não venho em paz, não é? Então, cebolas, pessoal, quem for comigo às compras, vai ver-me a trazer cebolas. Depois, queijo mozarela. Trouxe dois. Dois queijinhos mozarelas. Trouxe aqui atum, deste Ramiris. Estava em promoção lá, não me perguntei o preço. Vou tentar colocar aqui os preços, prometo, pessoal. Vocês amam que eu coloque os preços. Trouxe, então, quatro latas. Trouxe aqui também uns amendoins salgados. E trouxe aqui, que isto não faz nada bem, pessoal, não me critiquem. Nós estamos de férias, ok? Quando começarmos a trabalhar, a gente faz dieta, ok? Então, croissants, ok? Precisamos para a gente sair e para a praia, não é? Comer umas coisas, não é, pessoal? Trouxe aqui muito queijo, muito queijo. Bastante queijo. Queijinho. Aqui em casa come-se muito queijo. Depois, aqui atrás, tenho cebolas. Tenho cenouras, bastantes. Eu gosto muito as lá do Mercado de Azevedo. Quem me vê a comprar cenouras lá, sabe que as cenouras lá são verdadeiramente cenouras, pessoal. São top. Uma cenoura já chega depois da sopa. Depois, trouxe aqui toalhitas, ok? Da aguice, que lá são 80 cêntimos. 83, se não estou a erro. Vale super a pena. E trazem bastantes ainda. São grossinhas, a aguice, são muito boas. São bastante grossinhas mesmo. E estas aqui são daquelas que não têm cheiro, ok? São boas para quem tem bebês com rabinhos muito sensíveis. Depois, tenho aqui chitos. Isto aqui também não foi compra minha. Não é, filhos? Depois, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho aqui fruta. Gosto muito da fruta. Que eles têm por lá. Principalmente as tangerinas que eles compram. Não sei onde eles as compram, mas são muito boas. São muito bonitas. As bananas verdinhas, como eu gosto. Trouxe também estes pêssegos aqui. Mostrar-vos aqui. Estes pêssegos paraguaios. São muito top. E eu gosto muito destes pêssegos. São muito docinhos. Experimentem. Eu gosto. Trouxe pêssegos. E trouxe maçã real gala. Que estavam muito giras. Estavam assim, bastante vermelhinhas. Tem bom aspecto. Pronto. Relativamente aqui a bolachinhas. Temos mais estas aqui. Como vocês podem ver, já foram assaltadas. E eles assaltam muito delicadamente. Que é para não estragar a embalagem. O pacote já deve ir a meio, mais ou menos. São estas bolachinhas tipo húngaras pequeninas. Com forminhas de animais. Depois trouxe aqui estas que são das minhas favoritas da Golon. Que são estas aqui com frutas vermelhas. Gosto muito. Também as de chocolate são boas. Mas desta vez resolvi então trazer as de frutas vermelhas. São mesmo muito boas. E depois aqui para terminarmos. Trouxe então a minha água favorita. Que é a Caldas de Penacova. E então. O que é que vocês acharam aqui desta compra? De supermercado. Tenho mais algumas coisas para vos mostrar ali. Não sendo de supermercado. Mas que vocês também gostam de saber o que eu compro. E então eu vou vos mostrar. Mas nesta compra aqui. O que é que vocês acham? Quanto é que vocês acham que eu gastei? Ok? Chutem aí. Joguem aí. Metam aí nos comentários aí embaixo. Que eu amo saber sempre a vossa opinião. Então pessoal. Cá está o talãozinho. Mercado azevedo. Como vocês podem ver. Tem aí a morada. Para quem está lá que quiser ir. E o talão imenso. 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 Como sabem mostro sempre o valor final. E gastei então naquelas compras todas. Que vocês viram. 122,76 euros. Então como eu vos disse há bocadinho. Eu tive que comprar mais algumas coisas. O que é que aconteceu? Esta semana. Queimaram-me aqui alguns eletrodomésticos em casa. E eu tive que ir então buscar. Porque são eletrodomésticos essenciais. E então aproveitei a promoção que estavam a fazer na Rádio Popular. Que é na compra de 3 eletrodomésticos. Trazem um de graça. E eu então aproveitei para lá ir buscar. Estão curiosos? Então se há eletrodomésticos que me fazem imensa falta. Além de microondas. São estes. Ok? Um deles é a varinha mágica. A minha varinha mágica. Era uma varinha mágica da Brown. Muito boa. E queimou. Deixou de funcionar pura e simplesmente. E eu uso muito também o triturador. Ok? Eu já estive a lavar. Então como vocês sabem. Com crianças a gente faz muita sopa. E é uma das coisas que faz então imensa falta. Em casa. Queimou. E eu resolvi desta vez. Mas sendo da mesma voltagem do que a Brown. Mudar de marca. Ok? Até porque tinha este batedor. E às vezes fico com alguma preguiça de pegar ali na batedeira toda. E montar e tal. Quando é um bolo assim mais rápido. Então fiquei aqui com esta vara de arames. Que é muito prática. Então. Veio a varinha mágica. Não é? Comprei a varinha mágica. Que foi à volta de 30 e qualquer coisa euros. Comprei também aqui o liquidificador. Que esta semana o meu marido fez o favor. Deixá-lo cair ao chão. E ele partiu o copo. Então. Nada feito. Não é? E também já estava a precisar de ser mudado. Porque ele já na verdade não estava a funcionar assim muito bem. Já tinha uns bons anos. Então resolvi trazer este. Eu estou-me a virar muito. Como vocês podem ver. Para as coisas de inox. Quer torradeira. Quer tudo. Eu gosto muito da cor de inox. E é muito bonito. E este copo é muito giro. Porque é de vidro. Ok? E ele também tem a mesma potência que tinha o meu. Que estava ali da Philips. Ok? Então. Resolvi trazer. É muito bonito. E aqui. Este indicador fica azul quando se liga. Fica um ledzinho ali. Muito giro. Depois também resolvi trazer. Já tendo. Mas. Como este aqui veio de graça. Literalmente de graça. Ok? Não paguei nada por a chaleira. Trouxe então também a chaleira de inox. Que é muito bonita. Ok? Da eletrónica. E depois não sendo uma compra necessária. Não é? E eu. Sendo um desejo do meu coração. Não é? Um sonho. Eu resolvi comprar a Polarbox. Que vocês estão ali a ver. Então. A Polarbox. Era uma das coisas que eu já queria ter comprado. Dá uns anos para cá. Dá uns dois anos para cá. E nunca comprava. Acabava por deixar. Ah. Vamos. Levamos noutra coisa. Numa lancheira. Enfim. E não comprava. E então resolvi comprar uma Polarbox familiar. Que esta aqui é aquela grande. Não é? Resolvi então comprar a grande. Comprei no de bordo. Ok? Tem lá a pequena. E tem a grande. A pequena eu acho pequena demais. A grande é um bocadinho grande. Mas tendo em conta que somos família numerosa. Então. A grande fica espetacular. Então. Para nós podermos levar. Para as nossas saídas. Picnicos. Praia. Piscina. Enfim. É muito gira. Como vocês podem ver. E então pessoal. O que é que vocês acharam aqui das minhas comprinhas. Que eu fiz hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Já sabem que tem que deixar sempre o vosso like. Tem que se inscrever aqui em baixo no canal. Tem que deixar. Então o vosso comentário que eu gosto sempre. Vocês sabem que eu amo saber aquilo que vocês acham. Aquilo que vocês pensam. Onde compraram coisas iguais. Similares. O que é que fariam. Eu amo saber a vossa opinião. Então não se esqueçam de escreverem aqui sempre no baixo. Nos comentários. Que eu faço tudo o possível sempre. Para vos responder. E por isso foi tudo pessoal. Está aqui um calor abrasador. Estou aqui quase a pingar. Mas estamos no bravo e é assim mesmo. Por hoje foi tudo. Um grande beijinho para vocês. Já sabem. Fiquem bem. Cuidem-se. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam que o próximo vídeo. Esta semana vai ser mega especial. E vocês vão amar. Ok? Então fiquem por aí. Fiquem ligados. Que entretanto vai haver vídeo novo. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. E aí